Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Mas também quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada porque eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas espero que quando você chegar neste momento deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Então pessoal, só passando aqui mesmo para trazer uma informação sobre o caso Patonho. É isso mesmo, Patonho revela porque ele não quer sair da casa. De repente você também é um seguidor, uma seguidora, uma inscrita também, que já conhece este assunto e sabe mais alguma coisa a respeito de Patonho. E se você na verdade conhece algo relacionado a Patonho, deixa nos comentários porque é muito importante a sua comunicação, é importante o seu comentário. De repente, eu passo por lá, às vezes não posso responder todo mundo, mas deixo o coraçãozinho, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, esse comentário que eu vou trazer para vocês agora, a respeito de Patonho foi algo que uma seguidora, ela deixou um comentário. Eu vou até postar para vocês aqui, então, a pessoa diz o seguinte, que em 2014, Chico Museu passou na casa de Patonho. A intenção dele era de ajudar Patonho, só que Patonho não aceitou ajuda. E a gente sabe que Patonho é durão, ele não arreda o pé, ele mostra que ele não precisa de ninguém. Mas você sabe que a boca, ele não nega, ele gosta de comer. Mas então, a seguidora disse que naquele momento o Patonho deixou bem claro que ele não sai daquela casa. Porque foi lá que ele foi criado, aliás, a mãe deu a luz para ele naquela casa, naquele chão. Então, é por isso que a recordação que ele tem da mãe, vocês já sabem muito bem, que ele fala com muita emoção sobre a mãe dele. Então, certamente, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe. E, no entanto, é um desejo do coração dele, né? De não deixar, tirar dele aquela lembrança, aquela memória, aquele local onde ele foi criado. Embora, Chico Museu fez ali um vídeo, onde fala que Patonho, ele se isolou aos 40 anos. Tem 40 anos de isolamento ali naquela casa. Mas, segundo a seguidora, então, foi ali naquela casa que ele foi criado. Mas, eu não tenho certeza, pessoal. Foi ela que deixou esse comentário. Mas, então, se você sabe alguma coisa a mais a respeito, deixa aí, porque tem muita gente curiosa. Porque deve existir um motivo muito forte para Patonho não querer sair daquela casa. É um amor, né? Sem medida. Porque, realmente, se ele não sai daquela casa, existe um motivo para poder ficar agarrado ali. E a gente pode fazer o quê? Vamos aguardar. Eu até me preocupo. Será que aquela casa, se Patonho passar para o outro lado, vai ser demolida? Está aí a pergunta no ar. Porque eu acredito que, se ele tem tanto amor ali, por aquele local, por ele ter nascido ali, ter sido criado ali, ele não vai permitir que venha demolir aquilo ali, daquele lugar. Porque ele acredita que memórias têm que ficar intactas ali. É a fonte de lembrança dele. É a fonte de ligação dele com a mãe dele. Então, pessoal, é o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Tchau, tchau. Tchau.